Fala aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Kingdom.com Deliverance. Vamos continuar essa série, mano. Obrigado a todos que estão acompanhando. Beleza, molecada, bora? É, a gente vai ter que... Obter uma armadura de Thaunberg, da casa de guarda, em cima do portão. Aqui, né? Mas assim, é claro que eu não consigo chegar lá e roubar. Será que eu consigo? Na verdade... Ué! Ué, galera. É por aqui? Ah! Olha quem tá aqui. Ah, é aqui. É aqui, né? Ó, é aqui, galera. Bom dia para vocês. Tem algum mercador por aqui? O que você acha da forma como o povo de Skyler se escapou sobre o exército de Sigismundo? Encerrar. É bom. Eu vou arriscar, mano. Tem porta? Tem porta? Boa. Esse aqui? Esse aqui? Não, esse aqui, né? Esse aqui. Peraí, peraí, peraí. Ué. Será que eu tenho... Lâmina confiável. Isso aqui é o... Dano, estado, peso... E... Nossa! É esse preço? PQP. Eu não tenho gasoa, galera. Não tenho gasoa. E armadura? Ô, o cara saiu dali? Mano, o cara saiu dali. Que legal. Mano, pega tudo, galera. Pega tudo que der. Não é? Infelizmente. Ai. Ué, eu não consigo pegar o arco. Boa. Não consigo abrir. Eu vou pegar tudo, mano. E o peso? 78. A gente aguenta. Pera. Eu preciso de uma... Ai, ai, ai. Uma armadura. E um capacete, não é? Ué, essa massa vale bem, hein? Será que eu consigo vender? Ô, disseram pra mim que tem... Ai, caramba. Disseram aí nos comentários que tem item lendário, mano. Será que é verdade? Tem qualidade de item? Que top, hein? Hum. Galera, a gente vai precisar conseguir uma gazua. Senão a gente não consegue pegar a armadura, mano. Boa. Roubado. E aí? Ó, essa espada aqui... Qual que é melhor? Eu consigo comparar? Pera aí. Ah, consigo. Lâmina confiável. Corte... Concusão. Essa aqui é bem melhor. Por que que a minha espada não sai daqui? Ué. Aqui, ó. Pronto. Ela é bem melhor, galera. Deixa ela, então. Fecha a porta aqui. Mano, que medo. Bem, desce. Só que assim, eu não vou conseguir vender esses itens aqui porque é roubado. E agora? Gazua, gazua... Caraca, que treta, mano. Está chovendo. Da hora. Aldeã, posso... Já sei, ó. Eu vou tentar vender, mano. Que se dane. Ah lá, que bem louco. Caraca. Vai na manha. Esse é o mercador, não é? Jesus Christ. Vamos tentar? Sim, você tem o corda. Ó, minha grana. Hum... Pera aí. Pera aí, pessoal. Pinga. Se dane. Pinga. Não, 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 não. Pera aí. Aqui é comprar, caramba. Como que eu volto? Tudo roubado. Comida. Aqui, ó. Mano, ele não paga nada. Nada. Pera. Queijo. Não vale nada. Então, comprar. Ah, aqui. Olha, mapa do tesouro. Eu posso comprar mais, né? Onde que eu vejo aqui a diferença? Cadê? Cadê? Você recebeu 30? Ele me paga de volta? Sim, né? Mas... Compra mais. Ó. Ah, agora sim. Peixe inchar. Será que eu consigo? Vamos tentar? Vamos ter uma palavra sobre o preço. Naturalmente. Peixe inchar funciona nos dois sentidos. Quer você queira comprar mais barato ou vender mais caro. Selecione o valor que você quer pagar ou receber. E confirme com E. O mercador responderá a sua oferta. Se a resposta for negativa, ele fará uma contra-oferta. E aguardará a sua resposta. Pagar dinheiro, preço da compra original, amarelo. Pera. Poderá esgotar a paciência do mercador. E ele acabará desistindo da negociação. Ah, tem isso? Que louco. Então bora. É... Fazer oferta. Ah, eu nem escolhi. Ai, que legal, né? Esqueci de apertar o W pra subir a oferta. Ô merda. Acontece, né mano? E aí povo? Bate um print assim. Não tem como a gente fazer esqueminha pra tirar a tela pra tirar foto? Não tem? Não sei. Tá, compramos. A gazuã. Agora a gente tenta achar uma armadura. Não é? Estou com fome. Come aqui então. Comida. Nossa, que abalo. Largar. Comer. Comer e comer. Aê. Você comeu demais. Quando você come demais, leva muito tempo para ficar com fome novamente. Mas você também fica mais... Desajeitado e pesado. Tipo gordo, né? Legal. O cara comeu demais, mano. Eu esqueço, galera. É aqui, ó. Ei, caramba. Ah, ficou no chão. É, aí ferrou, né? E se a gente vinha à noite? Mordomo. Legal. Difícil. Difícil. Como que eu passo o tempo mesmo, galera? Aqui, ó. É... Pode ser? Aí. Boa. Aê. Como que é? Eu não lembro. Ah, eu tenho que ir junto? Ah, entendi. Caramba. O sistema aqui é diferente, hein? Aqui, ó. Tudo, ó. Meu, e o peso? Mano. Boa. Que, que, quem? Como o jogo é meio realista, e eu não conheço muito das mecânicas, a gente vai se trocar aqui. Tem comida aqui? Que? Ah, aqui é privado? Ah, eu não posso? Eu acho que eu posso, cara. Ah, eu não posso aqui, ó. Ó. Né? Ó o pezinho ali, ó. Ó lá. Aqui eu posso. Que louco, hein, mano? Esse jogo foi muito bem feito. Você é louco. Tá, então vamos lá, galera. É... Armadura. Roubado, né, velho? Informação. Defesa, vez, estocada, corte, conclusão. É, visão, notoriedade. Ah, aqui, ó. Barulho. 69 tem barulho também. Legal. Carisma, durabilidade, condição, peso e custo. Ok. Bota... Não, peraí. Já tá. Camisa verde. Tá. Coifa. Por baixo. Gola de malha. Lenço vermelho. Olha a luva de caçador, o preço. Básica, tá. Tá. É isso, né? Mas como que eu... Não tem uma armadura que fecha o rosto? Aí não vai adiantar, não é? Sei lá. Ah, eu posso equipar o arco separado. Legal. Quantidade 38. Ah, entendi. Jogando e aprendendo. É isso, então, pessoal. Vamos lá? Eu vou salvar aqui. Peraí. Boa. Nossa, ela não fala mais, mano. Não, não é ela. Eu tenho que perguntar pra ela, não é? Aldeã. Ela aqui? Eu posso comer? Não. É bom a gente pegar comida pra levar? Porque olha só o caminho, galera. Olha o caminho. A gente vai ter que passar por tudo isso aqui, ó. Podemos encontrar bandido. Tá? Passar por aqui até chegar em Skylice. Vai demorar pra caramba. Pra caramba, mano. É muito longe. Ai, foi sem querer, cara. Eu salvei, né? Eu salvei. Aqui é furtar. Ei, você. Não move a muscula. Surreta! Stop! Você tem que levar! Você tem que levar! Espera! Alguém viu você roubar. Isso definitivamente não vai vir barato. Vou dar lua, Jim. Eu não posso pagar isso. Você ainda... Que legal. É... Acontece, né? Acontece. Sem querer. Eu não li. Que porcaria. Eu tenho que achar aquela mulher, mano. Achei. Minha senhora. Deus estará com você. Desculpe. É eu, minha senhora. Henry. Eu não te conhecia. Eu ainda acho que você deveria ficar aqui na segurança do castelo, Henry. Mas... Eu vejo que seu coração está te levando de aqui. Deus vá com você. Ae. Tipo assim, ele nem viu nada, né? Ai, ai, mecânica. Boa. Acontece. Nossa, eu queria muito ir em um dia de sol, mano. Bem bonito, saca? Tudo bem. Onde que é o portão? É pra cá? É aqui, ó. Pronto. Meu respeito. Eu preciso sair daqui. Says who? Eu nunca vi você antes de ver em minha vida. E isso é estranho, ver como você está usando a roupa de cor. E isso é estranho. Eu preciso sair daqui. Aqui, ó. Eu sou o senhor Robar. Eu sou o senhor Robar. Ele me envolveu para o Ujiz para saber se o Sigismund's army está dando problemas. Eu não acredito que eu conheço quem eles estavam. Eu não acredito que eu conheço quem vocês eram. Quem é o diabo? Ai, caramba. Nossa! Olha aquele ali, 714. Moleque! Eu sou o Yannick Malachoff. Eu não estive aqui há muito tempo, mas se você tivesse os olhos abertos, você me veria. Agora, abrime o jogo. Ou eu tenho que ir contra o Robar, e você não queria isso, não é? Oh, tudo bem. Tudo bem. Boa. Aê. Consegui, moleque. Liberdade. Liberdade. Caramba, que bonito, hein, mano. E agora? É tão grande tudo. Não é? Mano. Tem um cara aqui, ó. É um guarda, né? Soldado. Aqui é uma vila? Aqui é uma vila. Tem alguma coisa aqui, ó. Caramba, que bonito, hein, mano. Você descobriu... Casa de banho? O que você precisa? Ahn... Tem algum mercador por aqui? Tem algum mercador por aqui? Todo mundo foi aqui, com apenas um... Eu o vi no granário. Você não pode se esquecer. Ele é... Tá. É caro? Tomar um banho... Ah, ela cura também. Pagar por uma moça e tudo o que acompanha? Caramba. Fazer a barba. Cortar o cabelo. Moleque. Ah, não tem dinheiro. Ela vende... Água vital. Pra que serve? Durante 5 minutos, os ataques causarão 50% menos ferimento. Nossa, esse aqui é muito bom, cara. Bandage... É, tem coisa pra caramba, hein? Aumenta a defesa... A pinga... Tá. Poção de Lázaro. No espaço de 5 minutos, acrescenta 100 de saúde e elimina a ressaca. Cancela os efeitos da decocção de calêndula. O que seria isso? Ah, isso aqui, ó. Ah, entendi. Esse aqui... Na verdade, esse aqui é... É a mesma poção, só que essa aqui é melhor. Ou seja, ela não dá stack. Saquei. Não, tudo bem. É, a gente não tem grana. Qual que é a missão agora? Pera aí. Nossa, moleque. Galera, tá muito longe, mano. Será que eu consigo pegar um cavalo? Roubar um cavalo, né? Porque a pé não tem como. A pé esquece, velho. Que jogo bonito, moleque. Ó. Isso aqui é o quê? Santuário. Pra que serve o santuário, galera? Tipo assim, você sente realmente que você está em uma vila medieval de tão bem feito que foi, mano. Ô, louco. Aqui tem alguma coisa, ó. Aqui também. Eu consigo marcar? Marcador. Ah, pronto. Aê. Melhor, né? Aê. Alojamento. Aê. Vou estar com você. O que eu posso fazer para você? Posso dormir aqui? Certamente. Por quanto tempo? Hum, por uma noite. Hum, por uma noite. Não tem problema. Mas você paga em avanço. Eu não tenho. Isso é muito. Eu vou ter que pensar em termos. Oxi. Nossa, eu gastei tudo. Mas que merda, cara. E agora? E agora? Opa. Ué, não posso entrar aqui? Ah lá. A gente sabe que lá dentro do castelo tem cavalo. Será que eu consigo pegar lá? Ah, eu posso pegar? Ah, é. Tem crafting, né? Caramba. Pega aí, cara. Mano, eu tô muito sujo. Tô muito porcão. Ué, é aqui? Lá em cima? Lá em cima. Caçador? Bom dia para você. O que você precisa? Ahn, treinamento, mestres. Algumas pessoas podem lhe ensinar. No entanto, para receber algumas das lições, você deve primeiro ter certo nível. Pode haver mais de um mestre para cada habilidade. Mas sempre haverá quatro lições. Caçar. A gente pode ter um cão? Caramba, mano. Legal, hein? Eu queria roubar. Roubar é boa, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, galera. Ó. Nossa, mano. E cavalo, hein? Não tenho nem noção. Aqui será? Não. Aqui é plantação, plantação. Aqui... E agora? E se eu pegar um cavalo? Lá do castelo. Mesmo. Eu vou tentar, velho. Santuário. Eu não posso entrar de volta, galera. Moleque. Ô, peraí. Cavalo ali? Sério? Cavalo. Então pronto. Peraí. Vai na manha. É vaca. Nossa. Ah, Fê, mano. Que abalo, hein? Faz o seguinte, então, ó. Vem na caminhada, vai até aqui. Ó, tem um acampamento ali. E a gente vai ter que explorar, mano. É muita coisa. Vamos jogar na manha. Posso pegar isso aqui? Sabe o que é interessante? Não tem highlight nos itens que você pode pegar. Saca? Isso dificulta mais o jogo, né? Segue o rumo. Vai olhando assim de lado. Pra ver se a gente encontra algum cavalo, né? Peraí. Ali... Não. Não. Como que eu uso escudo? Assim? O que defende? Consegue? Consegue pular? Pulo. Boa. Opa. Aê. Galera, se eu fiz cagada, deixem nos comentários, mano. E perdão por isso, tá? Porque... Eu não sei realmente onde pega cavalo. Mas tem uma... Armadilha de pesca? A gente pode pescar? Ah, legal. Ué, tem peixe aqui, ó. E essa chuva aqui não passa, né? Caramba. Ah, eu sou obrigado a ir pra lá direto? Coloco. Ah, aqui é uma pedreira. Mineração, ó. De pedra. Legal. Rupert. Personagem de interesse. Só que a gente não consegue falar com ele. Cadê? Pedra de Amolar? Aonde? Ferreiro? Ah, aqui, ó. Ai. E aí? Ah, chegamos lá. Pronto. Só que eu não peguei um cavalo. Legal. Tem diferença? ? Amém. Amém. Bem louco, né? Objetivo não concluído. Ah, já estamos aqui, ó. Na beira. Entendi. Eu vou tirar o FPS dali de cima como vai ser uma série só pra ficar mais imersivo, né? Ah, eu posso apelhar? Tem um pão aqui, velho. Eu já vou comer. Peraí, eu posso apelhar? Então volta aqui. Caramba, eu posso apelhar, mano. Todo mundo morto. Ouro. Dinheiro, dinheiro. Nossa, mano. Quanta gente morta. Pega só o que tá bom. Pô, curti esse realismo, hein? Você vem aqui e pode mexer no morto, cara. É claro que a gente não vai achar muita coisa boa, né? Só tem fazendeiro aqui. Cogomelo. Não posso entrar. Tem um cemitério aqui. Aqui é uma capela? Sim. Tá. Aqui não dá. Na verdade, eu consigo subir aqui. Não. Então... Bora. Santuário. Isso aqui seria o quê? Desenvolvedor? Pode ser. Beterraba? A missão eu sei que é pra lá, tá, galera? Beterraba? A missão eu sei que é pra lá, tá, galera? Bem, segue o rumo. Senão a gente vai perder muito tempo. Apesar que eu queria jogar na calma, né? Mas, bora. Ai. Ai, é um bandido, galera. É um bandido. Boa. Peraí. O que aconteceu? Libertar. Desarmado. Desarmado sua arma e você pode ir, se você insistir. Olha que interessante, mano. Caramba, ele se rendeu. Dormir é gravar. A gente não precisa, né? Ó, saúde e energia. Saciedade. Tudo ok. Como que eu troco para o arco? Tá, aqui é a espada. Aqui eu sei. Não, como que é? Oxi. Ah, um é a espada. Aí ele já pega o escudo. Tá. Eu quero testar o arco. Pilhar. Eu consigo pegar essa flecha aqui? Nossa, não dá, mano. É do cenário, né? Está impressionantemente bonito. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas, mano, sensacional, cara. Que da hora. Primeiro bandido, a gente deu um pau. Espera aí. Sobrecarga já? Hum... Comida. Muita comida, né? Joga fora, então. Como que eu largo? Largar... Ainda? Quase. Espera aí. Ali é? Eu só quero agora a grana. O sistema de loot de abrir inventário. O sistema de loot de abrir inventário. Quem? Cavoeiro? Ah, o... O cara do carvão. Pode crer. Era ele? Sim. É um bandido? É um bandido? Nossa, que lindo. O raio. Por que todo mundo faz isso? O que essas malas mãos faziam para eles? É... Santuário... Meu, quanta gente morta, moleque! O que está acontecendo aí? O que é isso? O que é isso? Bem, agora. Eu tenho algum... Corre, Knight. Corre, Knight. Um. É! Eu tenho suficiente de voo, não? A~~ Boa! Matei. Esse eu matei. Pilhar. Calça de nobre. Não! Calçado de nobre. Colete de couro. Esse é que eu quero. Isso aqui é pra cavalo, né? Flecha... Achei que eu joguei nele. Luva de caçador. Só que o peso, né? Inventário. Cadê? Armadura. Ó. Olha essa aqui. Ué. O que aconteceu? Eu joguei pra lá. Ô merda. Joga fora. Aê. Camisa verde. Joga fora. Joga fora. As porcaria. Por causa do peso. Aqui, mano. Eu não queria jogar fora, mas fazer o quê? Essa aqui vale bem. Essa aqui não. De jeito nenhum. Então é isso. Não, peraí. Peraí, galera. Lâmina confiável. Nossa, 752. Não, deixa aí. Joga fora, não. Bandido tomou um pau. Sentar. Legal. Tá, ali a cidade. Ah, eu posso entrar em tudo. Como que eu coloco a tocha? Deixo ela equipada aqui? Tem como? Tem como colocar um atalho pra tocha, galera? Alguém sabe? Porque aí fica melhor, né, mano? Abrir. Repolho. Rabanete. É, fome a gente não passa. Tem bastante coisa aqui, ó. Pra roubar. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vi que o vídeo está um pouco grande. Vou encerrar por aqui. Continuaremos a exploração dessa cidade na próxima gameplay. Deixa o gostei que ajuda pra caramba. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto